Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tô passando aqui rapidinho pra falar sobre um assunto que é muito importante e as noivas têm bastante dúvidas, que é qual o melhor horário pra fazer um casamento durante o dia ao ar livre, tá? A primeira coisa que vocês precisam ter em mente é que a luz ela conta, tá? Assim como o conforto, são duas coisas muito importantes pra quem tem que casar de dia ao ar livre, tá? A primeira coisa que vocês devem fazer é ir no Google e pesquisar qual é o horário do Porto Sol, tá? É só colocar lá no Google Porto Sol, o nome da cidade onde você vai fazer o casamento e a data, né? E aí o Google vai dizer pra você qual que é o horário do Porto Sol. Vamos supor que o Porto Sol seja 7h30 do dia, tá? Às 19h30. Nesse caso, a gente recomenda que a cerimônia seja feita duas horas antes. Do Porto Sol, tá? Eu vou explicar pra vocês o porquê. Porque geralmente, quando a gente fotografa durante o dia, a luz do sol, ela tá bem em cima das nossas cabeças. Por conta disso, a gente acaba tendo muitas sombras indesejadas aqui embaixo, aqui, é o que a gente chama de luz dura, tá? Então, não fica um efeito muito legal. Sem contato, tá muito calor, muito quente, fica desconfortável. Então, casando no final do dia, você vai ter um conforto. E a luz, como o sol tá um pouco mais baixo, você consegue pegar uma luz mais de frente ou a luz indo por trás. E aí, então, você acaba tendo uma luz mais suave e numa direção melhor, tá? Então, recomendo casar duas horas antes do Porto Sol ou uma hora e meia antes. Por quê? Geralmente, a cerimônia dura uma hora, mais ou menos, tá? Aí, depois, você tem mais meia hora pra poder fazer as fotos com os noivos e os padrinhos e tudo mais, tá? E tem meia hora, mais ou menos, de segurança, no caso de atraso, tá? Às vezes, muitas noivas, às vezes, acabam fazendo o casamento com o Porto Sol e aí, por não pensar muito a respeito, acaba marcando no mesmo horário que é o Porto Sol. E aí, quando a cerimônia começa, já tá começando a escurecer. Depois que tem o Porto Sol, a gente tem uns 10, 15 minutos de luz boas. Depois disso, já começa a escurecer e não fica muito bom, tá? Então, essa é a minha dica, essa é a minha recomendação. Então, é claro que você tem a opção também de casar ao nascer do Sol, né? É igual a gente viu recentemente aí. Recentemente não, já faz alguns meses, o casamento do Alok, ele casou no nascer do Sol. Essa também é uma possibilidade, né? Porém, creio que seja muito mais complicado, porque tem toda logística, montar decoração, montar bifeia, tem questão da maquiagem, deslocamento. Então, acaba sendo um pouco mais difícil, embora tenha gente que faça, tá? Mas isso nós estamos falando de casamentos que é ao ar livre, totalmente exposto ao Sol, tá? Claro que se você estiver pensando em casar ao ar livre, embaixo de uma árvore, por exemplo, ou tiver alguma cobertura, você pode casar em qualquer horário, tá? Porque a luz, você está casando embaixo da sombra, então você pode casar de repente às dez e meia da manhã, às onze e meia, às onze horas, à uma da tarde, às três, sem nenhum problema, porque a luz, ela vai ser a mesma, tá? Por que a gente dá essas dicas pra vocês? Porque a luz na fotografia, ela é muito importante. É claro que, ah, Valdeu, mas eu vou casar de noite, tem problema? Não tem problema, é um outro tipo de luz, né? É um outro tipo de trabalho. Por exemplo, a decoração de dia, basicamente você vai ter uma decoração com a luz natural. De noite, já a gente precisa usar uma luz cenográfica, né? Então muda bastante em termos de composição, em termos de estilo de casamento. A gente fala que é um estilo de casamento totalmente diferente, tá? Então, tem porque não tem casais que preferem casar de noite porque é um estilo diferente. Podem vestir mais em balada, em luzes, né? Então, acaba sendo diferente, tá? Então, essa é a nossa dica pra que o seu casamento seja no melhor horário possível, com a melhor luz possível e, consequentemente, isso vai se refletir em boas fotos e em bons vídeos. Beleza, pessoal? Essa foi a dica de hoje aí. Um abraço e até mais.